Para o jovem, a importância que eu vejo principal é de ele já iniciar na sua fase adulta de vida, ele poder já ter as suas próprias economias, adquirir a sua independência funcional e com isso também adquirir maior maturidade. E para a economia, consequentemente, gera empregos, enfim, é alguém que também está produzindo, está de alguma forma incrementando a economia.